E lá vem o cruzamento, Paixão levantou na boca de gol, subiu o zagueiro, botou o Egito, bateu pro gol! E eu vou narrar o gol do Verdão! Gol! É, é do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Coritiba! Vamos recuperar a milagre do goleiro do Cianorte. É o escanteio, Paixão levantou, Gamalho, Gamalisson! Gol! É, é do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Coritiba! Ah, artilheiro, é isso aí, matador, é isso aí, na hora certa, no local exato da ocorrência! Ele perdeu na primeira oportunidade, aliás, não perdeu, provocou uma defesaça do goleiro Gleimson! Botou o Prejito e vai pintar o cruzamento, na trave, Gamalho! Gol! É, é do Verdão, é do Verdão! É, é do Verdão, é do Coritiba! O nome disso é artilheiro, predestinado, matador! Ele é centroavante, o seu ofício é o gol!